O Ronaldinho estava no infantil, o Assis também estava nesse time e o Ronaldinho estava no infantil do Grêmio. Você lembra de ver o Ronaldinho jogar? Eu vi ele muito lá no treino, porque ele estudava de manhã perto do Olímpico e aí ele almoçava lá na churrascaria do Grêmio, ia para a escolinha do Grêmio e à tarde ele voltava com o Assis para casa, que o Assis morava no bairro Ipanema, era um pouco distante, então, acabava o treino, o Ronaldinho estava lá com a bola brincando com a gente, aí o irmão falava, ó, quem vai ganhar dinheiro é aquele ali, aquele ali que é o craque. Então você viu o Assis falar, né? Jera nítido, já era nítido. Já era nítido, ele tinha muita coisa, ele era um pouquinho todo atrofiado assim, se você pegar uma imagem de Ronaldinho, parece que ele tinha alguma deficiência ali, porque ele tinha um bracinho assim para dentro, a perna toda, depois que ele foi ganhando massa e ali houve uma correção nele. A mãe dele eu conhecido na Miguelina, me deu um expurro lá um dia que teve uma festa lá.